O que é dentro do meu coração Que tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites, viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites, viver uma grande história Aqui ou no outro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Ser teu e de mais ninguém O que é dentro do meu coração É meu amor, eu juro Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Obrigado.